Promove uma melhor saúde cardíaca, reduz os danos ao DNA, protege contra o envelhecimento e o câncer, aumenta a imunidade, protege o fígado de danos, regula os níveis de açúcar no sangue, promove a saúde intestinal, também ajuda mulheres jovens e torna seu processo de ovulação muito mais saudável. Aqui está o meu café da manhã. Este é um café da manhã de um yogi. É muito fácil de preparar. Sem acender o fogão, você prepara o café da manhã, com exceção da cúrcuma. Para a pasta de cúrcuma, você precisa esquentar a água. O resto é tudo sem aquecer, muito eficiente em termos de energia e livre de poluição, como a minha moto, porque eu dirijo produzindo muito pouco gás carbônico. O mesmo se aplica para o que entra no seu estômago, porque o que entrar no seu tanque determinará como você funciona. Bem, vamos começar com esses tomates cerejas, os pequenos tomates cultivados de maneira orgânica, que nós pegamos nas fazendas aqui de Mennonite. São pessoas maravilhosas, cultivando tudo de maneira muito natural. Tomates cerejas são ótimos para combater os radicais livres que causam doenças, e também limita os danos dos raios ultravioletas que ocorrem na pele. Não na minha pele, mas na pele das pessoas que não têm pigmentação suficiente. Vai fazer muita diferença para eles. E também melhora a saúde do coração. Tomates cerejas são muito ricos em minerais, cálcio, magnésio, fósforo, potássio, coisas assim. Brotos de rúcula, que são micro verdes, isso significa que são verduras bebês, contêm uma enorme quantidade concentrada de alto valor nutricional, de antioxidantes, vitaminas, até 40 vezes maior que as verduras maduras comuns. Há elementos de prevenção ao câncer neles, mantendo a saúde dos olhos e ossos muito boa. Reforça a imunidade. Protege o fígado de danos. O pepino aumenta a hidratação. É sempre melhor comermos água através dos alimentos que consumimos. Com os alimentos que contêm uma grande quantidade de água, em vez de simplesmente beber água, fortalece a densidade dos ossos. É muito rico em vitamina K. Promove a saúde do intestino. Auxilia no controle do açúcar no sangue. E é claro, no seu peso, porque te preenche bastante com água muito rica. E também tem proteínas que podem ser, de alguma forma, preventivas contra o câncer. Melhora a saúde do coração, é claro. E isso é, só se você tiver um coração. Se você for como eu, que você tem entregue seu coração, então... Mas você ainda pode comer pepino? Esses amendoins imersos na água, na verdade eles não são... são legumes. São chamados de Kadalakai, Chenakai, no sul da Índia. Mas os ingleses os chamaram de nozes. Eles não são nozes, na verdade, são legumes. E amêndoas cruas de molho na água descascadas. E nozes de molho na água descascadas. Os grãos são imersos na água por toda a noite e são descascados. Isso elimina os inibidores nutricionais e outras substâncias tóxicas. À medida que são absorvidos pela água. Sem inibidores e substâncias tóxicas, os nutrientes dos grãos e sementes estão mais facilmente disponíveis para absorção. rico em nutrientes e gorduras saudáveis, diminuem os riscos de doenças cardíacas e regulam os níveis de açúcar no sangue. Eles são muito bons para você, principalmente se você for... se você pertencer à mesma espécie, quero dizer. Essas pequenas bolas de cúrcuma e neem recém-moídos, ricas em antioxidantes, muito ricos em vitamina B. Temos bolas de neem e cúrcuma aqui e também decocção de cúrcuma. São muito bons para acabar com os marcadores inflamatórios em seu sistema e para reduzir a inflamação, eu quero dizer. E eles também são ótimos para purificar seu intestino, se existir qualquer parasita ou alguma outra coisa que você não precisa. e uma bactéria nociva que pode estar lá e também promove saúde intestinal de maneira eficaz. Como você sabe, hoje em dia a ciência médica está voltando a isso, que existe um cérebro intestinal. Uma parte significativa da sua inteligência funciona no seu intestino. Deveria ser que se você come uma noz ou uma fruta e ela se torna carne e osso humano, isso quer dizer que existe uma inteligência lá fora muito além de sua inteligência lógica. GERGELIN PRETO GERGELIN PRETO Muito rico em antioxidantes, fonte rica de ferro, cobre, zinco e vitamina B e folato, vitamina E e todas essas coisas. Bem, eu não olho para as coisas assim, mas GERGELIN PRETO tem sido meu companheiro por toda a minha vida, principalmente nas minhas viagens de trilha quando eu caminhava sozinho. O GERGELIN PRETO torrado me manteve vivo, seguindo e com energia o tempo todo. Também faz maravilhas para sua cartilagem e suas articulações ósseas. Incentiva a saúde do coração e é parte da tradição no sul da Índia durante o inverno, quando a pedra tende a rachar devido ao frio e ao calor do sul da Índia. Ao mesmo tempo, consumimos GERGELIN nessa época. Existe toda uma tradição, principalmente em Karnataka, onde todos compartilham GERGELIN entre suas famílias, como forma de incentivar o consumo de sementes de GERGELIN, porque a saúde da pele ficará muito boa, quero dizer, de dentro para fora. GERGELIN também é muito rico em ferro. Aqueles que são anêmicos, para mulheres principalmente, GERGELIN é algo muito bom para comer. Também auxilia mulheres jovens e torna o processo de ovulação muito mais saudável. MIRTILOS Mirtilos ou romã, qualquer um desses, dependendo de onde estamos. Um dos antioxidantes mais ricos que você pode consumir. Reduz os danos ao DNA. Protege contra o envelhecimento e o câncer. Tantos tipos de frutas vermelhas na Índia, de cores vivas, particularmente no sul e oeste da Índia, você vai encontrar muitas frutas vermelhas que têm qualidades parecidas. FENO GREGO GERMINADO Feno grego germinado, ou meti, como é conhecido. Essas sementes são fantásticas para limpar o sangue. Boa fonte de proteína e vitaminas e minerais. Muito bom para mães que estão amamentando. Ótimo para o crescimento dos cabelos e unhas. Reduz a pressão sanguínea. Diminui o nível de açúcar no sangue. Reduz a inflamação. Esses feno grego germinado, ou meti, junto com feijão moiage germinado, ou feijão mungo, são muito, muito bons para a saúde cognitiva. Aqueles que têm mais de 50 anos de idade devem consumir isso diariamente. Caso contrário, talvez você não perceba, aos poucos você não vai lembrar. Aqui estão algumas azeitonas. Azeitonas em conserva. Isso é um pouco... Temos bastante libaneses à nossa volta. E isso é uma sabotagem libanesa. Eles estão tentando me transformar em um libanês. Mas aqui eu tenho manga verde em conserva para permanecer indiano. Ambos são antioxidantes muito bons. E existem vários tipos de propriedades neles. Ambos são muito bons para a saúde do coração e saúde cardíaca. E mangas verdes estão muito conectadas. E, como todos sabem, no sul da Índia, provavelmente por toda a Índia, nos vilarejos, se alguma mulher jovem morde uma manga verde porque ela está com desejo de comer isso, então logo todos pensam que ela está grávida. Então, quando uma mulher engravida, existe um desejo natural de comer porque é tão rico em cálcio e vitamina C que o corpo gera um desejo de consumir tais coisas. Então, manga verde, que é sazonal, é claro, mas tem tremendos benefícios e também... Vou garantir, não importa para onde eu viaje, manga verde em conserva, especialmente se é da estação recém colocada em conserva. Foi maravilhoso ver, em Atlanta, muitas pessoas de origem não indiana, pessoas dizendo, Sadguru, eu plantei uma mangueira na minha casa e trazendo uma manga verde me dando. E manga em conserva garante que eu nunca sinta saudades de casa. E isso é um produto nativo americano. É da tribo Lakota. Eu não tenho muita certeza se é Lakota, Dakota ou Nakota, mas uma dessas tribos. E quando eu viajei pelas nações nativas americanas, eu peguei isso. E estou usando isso. As flores aqui são apenas uma expressão do amor das pessoas ao meu redor. Existem muitas nessa estação por toda a floresta. Então, Elisais estão colhendo, no todo, um poderoso café da manhã completo, combustível de corrida. É muito importante como nos mantemos se quisermos viver fortes e nos desenvolver. Então, o que vai no tanque também é muito importante. Não conte para ninguém. Estou colocando combustível de corrida na minha moto e em mim também. Um, muito? É muito legal. Obrigado para sempre.